Na sociedade em que vivemos, somos diariamente estimulados por milhares de informações sobre marcas e produtos. As possibilidades de escolha se multiplicam e criatividade para conquistar o consumidor é o que não falta. Promoções, crédito fácil, novidades a todo instante. São tantos estímulos que fica difícil resistir. Por isso, é cada vez mais importante parar e refletir sobre as diferenças entre consumo e consumismo. Afinal, o consumo exagerado incentiva o desperdício, gera endividamento e ainda aumenta a quantidade de lixo. Com isso, perde o consumista que compra muito além do que precisa e perde também o planeta em que vivemos e que deixaremos para as próximas gerações. A partir desta reflexão, vimos que era possível transformar este conceito. Era preciso surgir uma empresa de benefícios brasileira com foco em produtividade e resultado sustentável, que apoiasse o RH e os colaboradores com alta tecnologia, através de ferramentas que orientassem o não endividamento e o consumo consciente, com o objetivo de gerar economia, qualidade de vida, bem-estar e mais produtividade nas empresas. Afinal, não enxergamos nossos clientes como funcionários ou consumidores. Para nós, são sempre pessoas. Assim, nos transformamos em uma empresa voltada para resultados, que dá crédito aos colaboradores e oferece a eles a certeza de que estarão consumindo de forma consciente, sem endividamento. Uma empresa que se preocupa não apenas com seus clientes, mas sim com a sociedade, apoiando e praticando causas solidárias e sustentáveis. Porque acreditamos que só assim é possível proporcionar um crescimento sustentável, de verdade, para todos. É com essa proposta que nasce a Eco Benefícios. Com um novo posicionamento, nasce um novo nome. Eco vem de econômico e sustentável, pois aí está a nossa razão de ser e nosso maior objetivo. Nossa nova marca já nasce do tamanho da nossa história de sucesso, levando praticidade ao RH de milhares de empresas, além de conforto, qualidade de vida e menor preço a milhões de usuários em todo o Brasil, através dos nossos estabelecimentos credenciados. A Eco Benefícios chegou para oferecer uma nova proposta, com produtos éticos e visão sustentável, que tem como principal objetivo oferecer a melhor relação custo-benefício para as empresas, além de ferramentas de não endividamento, que preservem a disciplina, a independência e o planejamento, auxiliando a criação de um novo padrão de comportamento, desenvolvendo colaboradores independentes, motivados e seguros, com atenção integral ao trabalho e nas suas atividades. São cartões de convênio e benefícios que levam mais bem-estar às pessoas, reduzem os custos administrativos das empresas e geram resultados sustentáveis. Tudo isso porque trabalhamos o tempo todo pelo crescimento sustentável. Incorpore essa ideia, venha com a gente. Sua participação é fundamental para sermos uma empresa cada vez mais prática, próxima, econômica, inteligente e consciente. Capaz de oferecer o preço mais justo do mercado, para, assim, proporcionar mais bem-estar dentro e fora do trabalho e auxiliar na criação de um novo padrão de comportamento. Eco Benefícios. Soluções sustentáveis que geram resultado e qualidade de vida. E aí E aí